Bora, 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 nossa, vou pegar esse Derry, vou pegar esse Derry Mano do céu, nossa, eu quero pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar você Vou pegar você, moleque Nossa, mano, não vai escapar não, não vai escapar não Peguei, peguei, peguei Nossa, agora eu vou pra cima de todo mundo, mano Quero nem saber, mano, eu vou pra cima de todo mundo, mano Ó, ativei, agora eu vou pra cima Ah, moleque, não vai me matar não, não vai me matar não Matei o Bu, mano, olha, matei o Bu Vou ativar de novo, meu Deus, olha que doideira Mano do céu, olha essa rosa O que tá fazendo, mano Tô absurdo com essa rosa, mano Que que é isso, agora eu vou ganhar isso aqui Opa, e aí Rapaziada, beleza? Bom, galera, é o seguinte, tô aqui testando a rosa Né, galera, tá, tô testando a rosa porque logo mais Tem que tá fiado com ela Bom, é o seguinte, mas deixa pra depois A gente testa depois, porque agora o assunto É muito importante Show de Brawl, a décima edição Do Show de Brawl Tá chegando com um torneio top Com sete youtubers E você pode participar Pode ganhar gemas O que será que vai ser isso daí? Bom, se liga só nesse vídeo Porque eu vou te contar tudo Como participar O que você vai ganhar E como fazer Pra entrar Pra jogar com os youtubers Se liga só Aqui No canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês É galera, tava testando aqui a minha rosa Mas depois eu continuo testar a rosa Porque agora é o seguinte Vamos falar de Show de Brawl Show de Brawl, décima edição Sete youtubers Disputando um torneio De combate Mas o combate tem 10 pessoas Calma que eu vou te falar Como você vai poder participar Bom, é o seguinte Esses youtubers vão batalhar aí Durante uma hora e meia Jogando Batalhando por pontos Pra ver quem é o melhor Quem aí fica nas melhores posições Primeiro, segundo e terceiro Porque o primeiro colocado Vai poder dar aí A comunidade dele A seus inscritos É 200 gemas A 10 inscritos O segundo lugar Vai poder dar 200 gemas A 5 inscritos E o terceiro lugar Vai poder dar 200 gemas também Mas A 3 inscritos Muito top É muita gema E aí torcer pro seu inscrito Seu youtuber favorito Na verdade Ganhar o torneio Mas além disso Você pode participar Do torneio Sim Você pode jogar Porque como a gente sabe Aí galera É o seguinte São 7 jogadores Só youtubers Precisamos de 10 Bom É o seguinte Torneio leva Uma hora e meia A cada 30 minutos Nós vamos colocar 3 inscritos Que estarão vendo a live Pra poder jogar junto Durante 30 minutos Com os youtubers Nesse combate E também Acumular pontos E aí Ao final desses 30 minutos Nós vamos premiar O melhor dos inscritos Dos 3 inscritos Com 200 gemas Também Então o cara ganha 200 gemas E ainda pode jogar Com seus youtubers favoritos De repente Ganhar deles E tudo narrado Por mim Aqui no canal Bruno Clash As 20 horas Olha que loucura Olha que loucura galera Isso mesmo Bom A cada 30 minutos Então Você vai poder jogar Mas como que eu faço Pra participar É só assistir a live É só estar na live No momento Que eu for colocar As pessoas pra dentro Nós vamos fazer Alguma brincadeira Ou Ou vou colocar Ou vou colocar O código Ou fazer Alguma pergunta E resposta Mas Os primeiros Que entrarem Pra jogar O combate Vão jogar E vão disputar Gemas E ainda vão poder Conversar Trocar ideia Pelo chat Com os youtubers Ganhar Dos youtubers Ou de repente Perder Vai saber Vai saber né Rapaziada Bom É muito legal Isso tudo vai ser Muito top E vai ser ao vivo As 20 horas Aqui no canal Bruno Clash Transmissão Pra vocês Desse Décimo Show De Brau Vai ser Animal Galera Se eu fosse você Eu não perderia Mas Bruno Você falou 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 Quem são os youtubers Nery Gustovou Iago Const BR Pro Master Pitbull Clashon Que loucura Galera E tudo Narrado por mim Aqui no canal Bruno Clash Então não vacila Não esquece E é claro Olha Já estou preparando O meu estoque De gift cards Porque a gente sabe Aqui no canal Bruno Clash Live Tem gift card Então se liga só Não esquece Vem aqui 8 horas da noite 20 horas Aqui no canal Bruno Clash 7 youtubers Mais 9 inscritos Jogando aí Pra buscar A premiação Em gemas E quem sabe Gift card Tamo junto Galera É nóis Te vejo aqui Mais tarde Um abraço Falou Fui Descobros Tchau O Taxi Claire E aí